Música Antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou sobre um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que começa a tramitar hoje na Casa. Trata-se de uma alteração na lei orçamentária, que já havia uma previsão legal para gastos nesta área e agora há necessidade de abrir um crédito especial para complementação de investimentos que estarão disponibilizados para a corregidoria do Estado. É esse o objetivo desta matéria. Mais informações você encontra no portal do Legislativo, assembleia.pr.leg.br. Música Música